Vai passar Depois que tudo isso passar Eu quero te encontrar E te abraçar de novo Depois que tudo isso passar Eu quero te encontrar Pra gente conversar Depois que tudo isso passar Eu quero te encontrar E cantar uma canção de paz Ah, que alegria eu vou sentir Se não tiver que me afastar de você E não te deixar nunca mais Quero te contar como foi Que eu venci o medo Eu quero te contar como foi Que eu venci o desespero Não é assim, Maestro Uma Passou na porta da minha casa Mas o anjo do Senhor Chegou primeiro Estávamos Todos em oração Este é o meu segredo Vai passar Deus nos dará vitória Quando terminar esta live Todos os cantores Terminarem as canções aqui O seu coração vai estar abastecido Pela presença do Espírito Santo de Deus Pela presença do Espírito Santo de Deus Depois que tudo isso passar Eu quero te encontrar Pra gente conversar Pra gente conversar Quero te contar como foi Que eu venci o medo Eu quero te contar como foi Que eu venci o desespero Eu quero te contar como foi Que eu venci o desespero Sabe Que eu venci o desespero Que eu venci o deserto Hermosa Verso no deserto O chat Cristo Oh Estou Estamos todos em oração Este é o meu segredo Oh, Pai Toma conta deste alguém que está me ouvindo nesta hora, Deus Toma conta desta mulher, deste homem, desta criança Desde a adolescente, tudo vai passar Grata, muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito